O setor da construção civil no país apresentou um crescimento de 12% no ano passado. Este índice representa o melhor desempenho em 24 anos. Mas, segundo o Diese, responsável pelo levantamento, as condições de trabalho continuam precárias. Esta construtora que tem obras em São Paulo e Curitiba tinha 12 canteiros no começo do ano passado. Hoje são 24, com 360 empregos diretos e 1.200 indiretos. Contratou, do final do ano passado para o começo deste ano, 23% mais pessoas do que a gente já tinha. A construção civil teve, em 2010, o melhor resultado dos últimos 24 anos. O crescimento foi de 11,6%. Segundo o Diese, responsável pelo levantamento, a economia aquecida, depois de um longo período sem grandes investimentos na construção, ajudou. Além disso, as obras do PAC e a preparação para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, devem sustentar os bons resultados nos próximos anos. As obras para a Copa, para as Olimpíadas, as obras de infraestrutura de maneira geral, aeroportos, estradas, etc. Então, há uma expectativa que a construção continue crescendo nos próximos... Deve ter um crescimento sustentável para os próximos anos. A pesquisa do Diese também mostra que nem tudo é motivo para a comemoração. Apesar do aquecimento do setor, as condições de trabalho continuam precárias. Para os trabalhadores, conseguir emprego numa obra não é difícil, mas o salário poderia ser melhor. Melhorou um pouco, né? Podia melhorar mais? Com certeza. Todas as 254 mil vagas formais criadas em 2010 têm remuneração de até dois salários mínimos. O trabalho informal ainda é o mais comum. Sete em cada dez operários não têm carteira assinada. Ele está desprotegido, ele não tem proteção social, então ele não tem acesso à previdência, ele não tem acesso a uma série de coisas que os trabalhadores formalizados têm.